Recebo agora o Felipe Xavier, ele que é especialista em marketing digital e vem aqui contar pra gente como é que a neurociência pode estar nos ajudando, nós que somos empreendedores, qualquer um de nós que temos um serviço, um produto aí pra oferecer, conhecer a mente do consumidor, não é isso? Isso mesmo Ana, bom dia. Então, todo empreendedor quer chamar a atenção do consumidor, né? E hoje em dia isso tem se tornado cada vez mais difícil por conta da quantidade de informação que a gente recebe nas redes sociais, em outdoor, em TV, rádio, jornal e o neuromarketing ele estuda justamente as reações que ocorrem no cérebro do consumidor, o que é que faz ele decidir comprar um produto ou um serviço, visto que a maioria das decisões que o nosso cérebro toma são realizadas de maneira inconsciente, então o neuromarketing ele estuda como que essas decisões são tomadas pra que a gente entregue produtos mais significativos pro consumidor. De maneira inconsciente e de maneira totalmente emocional, né? Também, também. Então a gente precisa saber o que passa pela mente e na verdade pelo coração, digamos assim, porque é a emoção que faz a gente decidir o que a gente quer, principalmente o que a gente vai consumir, não é verdade? Exatamente, a gente é muito emocional e existem muitos estudos hoje em dia que já mostram que comerciais que despertam emoções positivas no consumidor, geram um aumento das vendas dos produtos que estão sendo anunciados. Então, o que é que acontece? A emoção, ela está muito relacionada com a memória. Por exemplo, se a gente for tentar recordar da nossa infância, a gente vai lembrar dos momentos que foram mais emocionantes pra gente. E assim também acontece com o consumidor. Quanto mais emoções um anúncio desperta nesse consumidor, mais fácil ele vai memorizar essa marca e futuramente a chance é maior de ele escolher por ela. Eu tava dando uma olhada no teu Instagram, vou até pedir pro Josiel daqui a pouquinho colocar na tela pro pessoal conhecer. E falava sobre, tem uma enquete, né? Sobre imagens que aparecem com animais, com crianças, tem aquela outra na questão da agressão também, o que quando a pessoa vê uma imagem de um adulto sendo agredido ou de um bebezinho, não fala sobre isso? Isso, na verdade foi uma pesquisa, né? É uma pesquisa que foi realizada em 2007 lá nos Estados Unidos. Então, o que é que os pesquisadores observaram? Então, eles colocaram, os participantes foram expostos a imagens que continham a notícias, na verdade, sobre espancamentos. E aí, a notícia era a mesma, só mudava a vítima do espancamento. Então, em algumas notícias eram bebês, em outras eram adultos, humanos e em outros animais. E aí, no final, eles mediram o nível de empatia, o que que comoveu mais os consumidores. E aí, a gente se surpreendeu porque os participantes, eles se comoveram muito menos com quando a vítima eram adultos, humanos, do que quando eram bebês e animais. E eles puderam concluir que quando a gente vê alguma vítima que ela é incapaz de se defender por conta própria, a gente sente mais empatia por ela. E isso permite a gente observar por que que imagens com bebês e com animais, por exemplo, tem tão mais engajamento do que com adultos, por exemplo, nas redes sociais. As pessoas se identificam muito, têm muita empatia por rostos de bebês, de animais, muito mais do que de adultos, por exemplo. Então, é uma das estratégias... A publicidade, justamente as figuras de crianças e animais, acaba despertando um interesse maior. Acaba despertando um interesse maior, uma identificação maior por parte de quem está vendo. É, muito bacana. Mas o que é que o neuromarketing tem estudado, além do que você já falou aqui, e como é que essa área pode ajudar, assim, verdadeiramente, no dia a dia, de uma forma prática, digamos, nas estratégias de marketing dos empreendedores? Então, algo que é muito falado, que os estudiosos falam muito, é que as pesquisas, as propagandas, os anúncios de publicidade, eles focam muito na visão e na audição e acabam esquecendo dos outros sentidos. Tato, olfato, paladar. E quanto mais sentidos forem estimulados nas campanhas de marketing, maior a conexão do consumidor com a marca. Mas como fazer isso? Então, existem várias estratégias. Por exemplo, estimular o olfato no ambiente da sua marca. Não é à toa que a gente, às vezes, vai comprar uma roupa, entra na loja, sente aquele cheiro da roupa e associa. Então, aí, deixa de ser só o marketing digital também, para ter essa experiência no local. Isso, para ter essa experiência no local também, exatamente. Então, a neurociência também vai contribuir com isso. Ela contribui em todos os aspectos da marca, não só no digital. E essas descobertas, elas podem ser usadas em outras frentes. Desenvolvimento de embalagens, por exemplo, no ambiente físico da loja, no digital, no varejo. Então, são descobertas que podem ser usadas não só por empresas de grande porte, por exemplo, isso pode ser trazido para empresas locais, para empresas menores também, para aumentar essa conexão e essa identificação do consumidor com o negócio ou a marca. Então, você presta essa consultoria também, não só no marketing digital, como indo além. Você também faz esse trabalho. É um diferencial que eu tenho trazido. Eu já ia perguntar qual era o seu diferencial e já apareceu aí. É um diferencial isso, que eu tenho trazido para as minhas consultorias, além do conhecimento do marketing digital, não adianta você saber dominar as ferramentas disponíveis nas redes sociais se você não conhece a mente do seu consumidor. Então, é muito importante estar atento ao comportamento desse consumidor, como é que ele pensa, o que é que faz ele decidir tomar uma decisão por comprar determinado produto ou ideia. Existe alguma ferramenta? Porque você fala assim, está atento, então é de uma forma empírica. Mas existe alguma ferramenta, alguma pesquisa, algo que o empresário, o empreendedor, ele possa estar se utilizando? Ou, na verdade, a dica é contratar você para você fazer isso, por exemplo? Então, existem diversas pesquisas que as pessoas podem pesquisar, podem ter acesso na internet livremente sobre neurociência do consumidor. Mas eu falo específico assim, do meu cliente, tá? Eu sou um lojista, por exemplo. Então, como é, fora ficar só atento nessa observação, ele pode conhecer mais do cliente dele? É perguntando mesmo? É usando, de repente, uma ferramenta digital para fazer uma pesquisa? Uma ferramenta digital muito interessante é a realização de enquetes. Principalmente no Instagram, hoje em dia, você consegue entender o que é que o seu público gosta mais, o que é que ele quer ver e você vai otimizando suas estratégias a partir do que ele vai respondendo. É uma das estratégias também. No mês que vem, eu vou dar uma palestra aqui em Maceió, falando justamente mais detalhes dessas estratégias, como é que a gente pode utilizar os conhecimentos, as descobertas realizadas pela neurociência para aplicar no nosso negócio e atrair mais a atenção do consumidor. Ah, então você costuma fazer palestras para explicar sobre isso, para ensinar. Isso, exatamente. Existe um treinamento também que você tenha, que você possa estar... Exatamente. No próprio Instagram, diariamente eu vou publicando várias dicas, você estava atento, né? A dica da... Até porque essa questão do conteúdo, de oferecer um conteúdo de valor é interessantíssimo, né? Exatamente. Então, no próprio Instagram, além da consultoria, além das palestras que eu realizo, no próprio Instagram, quem estiver atento vai ter acesso a muitas informações que podem ser utilizadas, sim. Então, falando Instagram, você já chegou a colocar na tela o Instagram dele, Josiel? Ah, pronto. Daqui a pouco ele vai colocar para o pessoal ver. Bom, então vamos lá. E quem tiver, né, interesse em saber mais, além do seu Instagram, que vai ser colocado daqui a pouco, passa o seu telefone e explica como é que faz para te encontrar. Pronto. Então, vocês podem me encontrar. Além do Instagram, que vai ser colocado na tela, vocês podem falar comigo por meio do telefone, ddd82-98735-9226. E aí vocês podem tirar alguma dúvida sobre consultoria, sobre palestra ou sobre algumas dicas também que eu vou postando no Instagram. E é isso, estou disponível, estou sempre aberto lá para quem quiser tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Mas olha lá, na tela já está mostrando, tem bastante conteúdo. E eu vi que você também usa, lógico, um conteúdo pertinente ao que está sendo comemorado naquele dia. Exatamente, bom humor é muito importante também nas redes sociais. As pessoas estão nas redes sociais buscando entretenimento, então é importante você distraí-las. Publicações com bom humor também são muito relevantes para o público. Ficar atento ao que está acontecendo, aproveitar oportunidades, mostrar o que você está fazendo. O Instagram, principalmente, é uma rede social de bastidores, então as pessoas gostam muito de ver. Junto com a Mara, nossa colega aqui, da TV Mar, no Bem Assim. Isso, exatamente. E você, enquanto especialista em marketing digital, você acredita que o Instagram é, no momento, a maior plataforma para que a gente faça essa divulgação do serviço? Então, a plataforma a ser escolhida depende muito do seu negócio. Hoje em dia, o Instagram, ele está com um crescimento muito grande, muito rápido. O Facebook, ele ainda é a rede social com o maior número de usuários, mas o Instagram tem crescido com uma velocidade um pouco maior. Mas, antes de tudo, você precisa saber onde que o seu cliente está. Então, qual que é o seu público, quem que você quer atingir? Será que ele está no Instagram? Será que ele está no YouTube? Será que ele está no Facebook? Então, é preciso definir, ter essa definição bem clara do seu público-alvo para, então, entrar nas plataformas corretas. Mas, mesmo tendo essa definição, você acredita que deve publicar e divulgar, aproveitar todas? Sem dúvida, sem dúvida. Existem pesquisas que mostram que pessoas, empresas que publicam pelo menos três conteúdos por semana, têm um aumento nas visitas, nos perfis, de quase o dobro do que quem publica menos. Então, quanto mais você publica, quanto mais conteúdo relevante, interessante... Em todas as redes, que eu quis perguntar também. Você definiu, o meu público, ele está mais presente na plataforma tal. Mas, e as outras? Eu devo abandonar ou devo continuar também? É importante, quanto mais redes você estiver presente, mais público você vai atingir. Então, quanto mais, melhor. Quanto mais você aparece, melhor. Quem não é visto, não é lembrado, né? Então, é importante, sim, quanto mais você puder aparecer, melhor, porque o público vai lembrar mais de você. Ok. E passa, então, agora, para fechar com o chave de ouro, qual é a dica, assim, mais importante que você pode dar para quem quer investir aí no marketing digital? Então, como eu falei, aproveitar as oportunidades. Por exemplo, uma dica que eu postei semana passada foi em relação à inclusão. A gente está numa época que se fala muito em inclusão, em minorias, em feminismo, em direitos igualitários. Então, é um posicionamento que as grandes marcas têm tomado ultimamente. Isso gera uma identificação daquela minoria que está se sentindo, de certa forma, excluída, às vezes, nas redes sociais ou pelas marcas. Então, uma dica muito importante, nos dias de hoje, é tentar ser um pouco mais inclusivo para atrair um público maior. Claro que você tem que condizer, tem que ser coerente com os princípios, com a sua forma de pensar, mas é algo que tem dado bastante resultado. As pessoas têm se identificado bastante com marcas que são mais inclusivas. A sustentabilidade também está muito em alta. O público, ele prefere escolher marcas que se preocupam com o meio ambiente. Então, são duas dicas muito importantes que eu consideraria incorporar na minha empresa. Entendi. Muito bom. E sobre uma parceria que vem aí, ó, da Axion, que é a loja que está me vestindo, que eu gosto muito, sempre uso. Você já pode falar alguma coisa, será? Ou fica, assim, para uma próxima oportunidade? Então, a gente está definindo alguns detalhes, né, dessa parceria, mas vem muita novidade interessante, principalmente para influenciadores, pessoas ligadas à moda, né? Então, em breve, a gente vai estar divulgando algumas coisas interessantes para esse público nas redes sociais da Axion, nas minhas redes sociais e também na agência HIT, né? Ah, é. Mandar um beijão para o Douglas, beijão para você, você que é um super parceiro, um amigo, adoro demais, você e a Axion. E vou chamar, né, o intervalo, mas aproveito para te convidar para vir mais vezes, porque esse assunto interessa a todo mundo, sim, tá? Mas vamos lá, gente, para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Master Coach Sérgio Queiçada e vem falar por que que a gente, o que que impede, né, a gente de realizar os nossos sonhos. Então, não percam, até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho